Salve, salve, rapaziada. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos falar de Chelsea e Tottenham. Chelsea e as polêmicas das bolas paradas com a contratação aí do Bernardo Cueva. E o Pixaldita por Richarlison. Tá chegando? Você acha que vale a pena vender o Richarlison para o Pixaldita? Vamos comentar esses dois assuntos. Deixa o like, se inscreve no canal, dá aquela força. Quem quiser fortalecer, já sabe, seja membro, tem opção aí pelo YouTube e também tem opção via Pix aí na descrição, belezinha? Vamos lá, rapaziada. Chelsea chegou a um acordo com o Brentford para apontar o Bernardo Cueva como treinador de bolas paradas. O auxiliar de 36 anos continua do Brentford até o verão, depois vai para o Chelsea. Ele é avaliado como top operator, um ótimo cara para essa função, né? E vai liderar o departamento. Outras adições também vão se seguir. Vai ter um departamento de bola parada no Chelsea. Olha que legal, né? Aqui fala que o Brentford vai receber de 750 mil a 1 milhão de libras em compensação do Chelsea pelo treinador deles de bola parada, o Bernardo Cueva. O Chelsea vai pagar um pouco abaixo de 1 milhão de libras ao Brentford de compensação. Vai se juntar como novo treinador de bola paradas. Rapaziada, uma polêmica que deu na Inglaterra foi se saber se o Pochettino estava envolvido. Saiu no Telegrafe que ele não foi consultado, mas o David Ostai, que é o cara que a gente sabe que é referência, o treinador Maurício Pochettino foi consultado sobre esse papel e isso dá suporte à ideia, né? Ele está vindo para substituir o Anthony Barry, que foi para o Bayern de Munique, né? Quando o Tuchel chegou lá, o Tuchel pediu a contratação do Anthony Barry, que era esse cara quando o Tuchel estava lá, quando o Graham Potter estava lá, entendeu? Enfim, o Chelsea aí montando um departamento de bola parada para adicionar armas para Maurício Pochettino ou, 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 ou para o próximo treinador que chegar no Chelsea. Rapaziada, é importante. Hoje em dia é importante. Eu falo para vocês, ó, vejam aí os gols de Aston Villa 4 a Jacques 0. E vejo a movimentação da bola parada do Aston Villa. Olha a movimentação da bola parada do Arsenal. Acho que o Arsenal lidera a Premier League em gols de bola parada. Com certeza em gols que são derivados de escanteio. Cara, bola parada é movimentação, é ensaio. Olha o gol que o City fez no Liverpool. A jogada lá do gol do Stones. É importante, rapaziada. E, cara, uma coisa que eu acho o pessoal aí pouco reconhece dos novos anos do Chelsea e desse departamento de futebol do Chelsea, que tem os seus defeitos. Isso é inegável. Tem seus defeitos. Mas, rapaziada, é uma galera que quer contratar o melhor do melhor. É o Sanju, trouxe o cara do Brighton. Não estão trazendo uns caras que, tipo assim, não tem lastro. Porque, mano, quando traz ali o Insta do Mônaco, o Macalicau, que lá, o que veio do Brighton, tá vindo de clubes que têm sucesso nessa parte estatística, que realmente conhecem de números. E, mano, tá indo lá no Brentford pegar um cara que é referência na área. Que é referência na área. Então, tipo assim, eu acho que existem alguns defeitos nessa galerinha aí do Chelsea. Mas é uns caras que realmente estão dispostos a contratar do bom e do melhor. Os melhores profissionais. O melhor material humano fora de campo. E o que eu sempre falo. O que o BCzinho sempre fala pra vocês. Fora de campo que entra dentro de campo. Não vamos esquecer. Fora de campo que entra dentro de campo. Não vamos esquecer. Belezinha? E o Chelsea acerta em contratar aí o Bernardo Cueva. Rapaziada, o atacante do Tottenham, Richarlison, é sujeito a propostas no verão de times, ó, da Arábia Saudita, né? Com interesse no jogador da seleção brasileira, renovado depois de tentativas prévias de contratar ele, né? Parece que a Arábia Saudita tentou o Richarlison temporada passada, mas não conseguiu. E vai renovar os esforços para contratar Richarlison. Velho, se o dinheiro for bom, se eu fosse o Tottenham, eu venderia. Eu venderia. Eu venderia. Eu acho que o Anjo Postecoglu tá fazendo um ótimo trabalho em conseguir tirar a produção do Richarlison. Mas tá muito claro pra mim... Ó, rapaziada. Eu já comentei isso. Sobre o Tottenham. Eu, particularmente, não sou fã do Som de 9, porque eu sei o que ele é capaz de fazer na ponta esquerda. Aliás, o torcedor do Tottenham sabe do que ele é capaz. Mas, enfim, novamente, não é que eu esteja certo e o Anjo esteja errado. O Som tá jogando bem, tá produzindo, tá fazendo gol, tá dando assistência, tá fazendo um trabalho tático e moral, marcando alto, pressão e tudo mais. Aliás, a renovação do Som é um negócio que o Tottenham precisa cuidar, porque se a Arábia Saudita tá no Richarlison e o Richarlison tem tempo de contrato, e o Som, ó, 2025, hein? 2025. É bom, ó, já cuidar também na renovação do Rio Misson. Mas, quando você vê o Som dando tão certo de 9, pelas características do Som, e até ali, sei lá, a admiração por Goodmutzon, Ferner, Marmuch, alguns nomes ligados ao Tottenham, até o Santiago Gimenez, cara, são de atacantes que é movimentação, é de um pivô, é de segurar uma bola, de sair, de marcar alto. E, cara, o Richarlison, mano, ele não é um cara que entrega isso, né, velho? Entendeu? E até foi um cara que, mesmo nessa fase aí que ele tá produzindo, antes da lesão, quem assistiu os jogos, sabe que não tava muito legal ver o Richarlison jogar, que não tava ali encaixando muito bem. Você vê que ele produz, ele faz gols, mas você vê que a jogada tá morrendo com ele, que ele não tá agregando ao time no todo. Entende? Então, cara, se o Tottenham recebe uma grana perto do que pagou dele, perto, eu acho que vale a pena você pegar essa grana e reinvestir num atacante que faz mais o estilo do anjo. faz mais o estilo do anjo. Entendeu? Eu acho que, se realmente chegar uma proposta boa, eu não acho que o Tottenham vá... Vamos ver? Vamos ver, cara. Não saiu até agora na imprensa. Se o anjo conta... Se o anjo conta com o Richarlison ou não pro futuro do time, para os planos do time, agora. Quando você vê o perfil do som e o perfil de jogador que o anjo gosta, talvez você vender o Richarlison e trazer um 9 mais alinhado a esse perfil, talvez seja o caminho que o Tottenham deveria trilhar. Talvez. E, rapaziada, vou ser bem sincero. Quando você vê o som, cara, o Santiago Gimenez não é muito esse perfil. Ele é um cara de antecipação, de farejar o gol e tudo mais, né? A besta é mexicana, ele cheira o gol. Mas o Santiago Gimenez vai ficar também de explosão ali e tal, de velocidade e feito o som. Mano. Deixa eu pensar. Eu vou fazer um vídeo para membros. Eu vou dar uma olhada ali nos meus scouts, nos meus scouts. Ah, mano. Tem um cara... Peraí, peraí, peraí. Ah, peraí, peraí. E eu acho que para esse estilo do Tottenham... Peraí. Segura no vídeo aí. Segura aí no vídeo aí. Cadê, 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 cadê? Aqui, ó. Aqui, ó. Esse carinha aqui, cara. Se liga, peraí. Ó. Diogo Jota de um país da África. Diogo Jota de um país da África. E o Jota pode ser 9. Esse carinha aqui, ele já jogou de centro-avante no time dele. Se eu falar nacionalidade, vocês vão se tocar quem é. Quem é o Diogo Jota de um país da África? Aqui, quem é? Aliás, se o Aston Villa não conseguir se classificar para a Champions, olha, o 360. Se o Aston Villa não se classificar para a Champions e o Tottenham vendeu o Richarlison, eu ia seco no Watkins. Seco.